Tudo o que eu sonhei Mas um dia Sem esperar Eu vi Eu choro Mas não sei porquê Imploro Tudo o que se vê Ah, eu choro Sempre que te vás É isto a vida Tudo o que eu sonhei Eu vivi E tudo o que senti Era muito bom Mas um dia Sem esperar Eu vi Eu choro Mas a hora Que eu sei Vai chegar Vai Isso vai É que E tudo o que senti Senti Eu sei Vai chegar Eu 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 Tudo o que senti Tudo o que se vê Eu 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 Amém